Eu vejo o meu pastor E nada me faltará Que ande en sombra de muerte Sempre Ele comigo está Jeová é minha fortaleza Min refugio que me dá liberdade E aunque todo o mundo me deixe Con todo Jeová me recogerá E em paz me acostaré E assim mesmo dormiré Porque só tudo me faz viver confiado E em paz me acostaré E assim mesmo dormiré Porque só tudo me faz viver confiado E assim mesmo me faz viver confiado